Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade avançada. Vamos falar agora sobre arrendamentos. A gente já vem falando sobre esse tema já há bastante tempo, né? Ou seja, um contrato de arrendamento, na verdade, existem duas figuras, né? Do arrendador e do arrendatário. O arrendador tem a propriedade do bem e o arrendatário tem a posse, o usufruto do bem. Bom, de acordo com as normas internacionais de contabilidade, da qual o Brasil também aplica, a transação econômica é mais importante do que sua forma legal. Significa dizer que, embora o arrendatário não tenha a propriedade do bem, se ele detiver o controle, a expectativa de geração de benefício econômico, ele vai ser, esse contrato de arrendamento desse bem vai ser contabilizado na empresa como um direito de uso. Então, a gente vai tentar entender como a norma, como o CPC, ou CPC-06, trata a questão do arrendamento. Houve uma atualização, uma revisão desse CPC, do qual não existe mais diferenças de arrendamentos para arrendatários. Antes dessa revisão, existia a possibilidade de arrendamento financeiro e arrendamento operacional. Isso ainda persiste para arrendador, mas para arrendatário ou contrato tem arrendamento ou não tem arrendamento. Legal? Então a gente vai ver a partir de agora isso. Legal? Então vem comigo na tela. Bom, então o CPC-06, né? Então o CPC-06 trata das maneiras de contabilizar os contratos de arrendamento, mercantil ou de locação. Desde janeiro de 2019, a referida norma trouxe um novo conceito de arrendamento, que não há mais diferença entre arrendamento mercantil financeiro ou operacional para arrendatários. Para arrendador, consigo ainda classificar os arrendamentos em operacionais, onde a entidade reconhece uma receita em linha reta, ou arrendamentos financeiros, reconheço como se fosse uma venda financiada. Somente para arrendador, para arrendatário não. Legal? Então nesse sentido, o grande questionamento agora passou a ser em relação ao conceito de arrendamento, ou seja, se o contrato possui ou não possui arrendamento. Então, segundo o CPC-06, o contrato é ou contém arrendamento se o cliente tem o direito de controlar o uso de um ativo identificado pelo período de tempo em troca de uma remuneração. Então, palavras-chave aqui no CPC, direito de controle do uso e de um ativo identificado. Então, ou seja, um contrato será de arrendamento, caso esteja presente, dois elementos básicos, direito de controle e ativo identificado. Legal? Bom, direito de controle. Então, o controle do uso do ativo identificado por um período de tempo é caracterizado. Se o arrendatário tiver direito de obter todos os benefícios econômicos do uso daquele ativo, e se o cliente tiver o direito de direcionar como e para qual finalidade o ativo será usado. Então, ou seja, se só eu obtenho substancialmente os benefícios econômicos pela utilização daquele ativo arrendado, e se eu tenho a possibilidade de direcionar o uso daquele ativo arrendado, então eu tenho controle daquele ativo. Legal? Bom, e para ser arrendamento é necessário que o ativo seja identificado. Eu preciso identificar aquele ativo. Por que isso? Porque vamos imaginar uma empresa que faça um contrato com a Localiza, por exemplo. Olha, eu preciso de 10 carros nestas características aqui. Ou seja, eu quero um Fiat Siena 2020 preto ar-condicionado com essas condições. Só que a Localiza pode ter 50 tipos daqueles veículos, e todo dia ela manda veículos diferentes. Não é um ativo identificável, então não pode ser arrendamento, então são contratos de locação. Então, para ser arrendamento, além de ter o controle, eu preciso ter esse ativo identificado, ou expressamente identificado no contrato, ou quando ele é disponibilizado para uso no cliente. Legal? Bom, contratos de curto prazo e de pequeno valor. O CPC-06 possibilita a não aplicação da norma, ou do CPC-06, para contratos de curto prazo e contratos de pequeno valor. O que são contratos de curto prazo para o CPC-06? Contratos de arrendamento que vão até 12 meses. Não é curto prazo da contabilidade, até 12 meses após o exercício social seguinte. Não. Olha, 12 meses após o exercício social atual, na verdade. Não é isso. O contato tem que ter 12 meses para ser o curto prazo. No máximo até 12 meses. E não tem opção de compra. Ou seja, não tem opção de compra e o prazo é até 12 meses. Eu não preciso aplicar o CPC na íntegra, que eu vou reconhecer como despesa. E valor, pequeno valor? A norma, o CPC, não sugere nenhum valor. Na FRS, equivalente a FRS-16, fala-se de 5 mil dólares. Mas a entidade vai fazer o julgamento para entender se aquele ativo é considerado de pequeno valor. Legal? Beleza? Então, seguindo o fluxo aqui. Então, exemplo 1. O cliente arrendou computadores para seus funcionários no nível de gerência. O contrato de arrendamento começou em 1º do 7 de X1, terminando em 39 de X2. Considerando que na data de levantamento das demonstrações contábeis, 31 de X1, o contrato tem um prazo restante de 9 meses. Esse contrato de arrendamento é considerado de curto prazo. Então, ele estava no seguinte, começou em 1º do 7 de X1 e vai até 39 de X2. Tem mais de um ano aqui. Ou seja, o contrato iniciou em 1º do 7 e tem vigência de 15 meses. Ultrapassa 12 meses. Só que, na verdade, qual é a ideia desse texto aqui? Porque como o Conselho de Curto Prazo da Contabilidade vai até o final do exercício seguinte, pode-se imaginar que seria curto prazo por conta disso, mas não. Curto prazo em relação com a duração do contrato. Então, são 15 meses. Não é considerado curto prazo. Legal? Exemplo 2. O cliente arrendou carros para seus diretores. O contrato de arrendamento começou em 1º do 7 de X1, terminando em 31 de 1 de X2. Ou seja, tem prazo de meses. Existe uma cláusula no contrato de arrendamento que permite ao redatário optar pela compra dos carros no final do contrato de arrendamento. Considero como curto prazo? Também não, porque o contrato possui a opção de comprar. Beleza? Então, nós falamos lá atrás, olha, que passei curto prazo 12 meses e não tenho a opção de compra. Bacaninha aí, show de bola? Exemplo 3. O cliente arrendou carros para seus administradores. O contrato de arrendamento começou em 1º do 7 de X1, terminando em 31 de 3 de X2. Ou seja, tem prazo de 9 meses. E o valor do contrato de arrendamento de 9 mil reais. O arrendatário optou pela isenção prevista na norma. Como o arrendatário pode reconhecer essa transação na contabilidade? O arrendatário reconhece como despesa de maneira linear durante todo o contrato. O arrendador poderia aplicar a mesma isenção? Não. A despesa se aplica somente ao arrendatário. Legal? Beleza aqui? Show de bola? Bom, então, qual é a lógica que o CPC 06 traz para identificar se o contrato tem arrendamento ou não? São basicamente três perguntas que precisam ser confirmadas. Se qualquer uma dessas perguntas forem não, eu não tenho um contrato de arrendamento. Por exemplo, existe um ativo identificado? Se não, já não é arrendamento. Se sim, segunda pergunta, o cliente tem o direito de obter substancialmente todos os benefícios econômicos durante o uso desse ativo? Se não, não é arrendamento. Se sim, mais uma pergunta, o cliente, o fornecedor, ou nenhuma das partes tem o direito de direcionar como e para qual finalidade o ativo é usado durante todo o período de uso? Se é o fornecedor, não é arrendamento. Eu posso, se falar que é o cliente, é arrendamento. Agora, se for ninguém, porque a máquina, o item já é pré-determinado o uso, mais uma pergunta, o cliente tem o direito de operar o uso durante todo o período de uso sem o fornecedor? Tem o direito de alterar as instruções operacionais? Sim, sim, é arrendamento. Se não, mais uma pergunta, o cliente projetou o ativo de modo que pré-determina como e para qual finalidade o ativo será usado durante o período de uso? Se sim, é arrendamento. Se não, não é arrendamento. Então, basicamente, três perguntas. Ativo identificado, obtenção dos benefícios econômicos futuros e o direito de uso, direito de controlar o uso daquele ativo arrendado. Então, eu preciso ter essas três premissas juntas para ser considerado contrato de arrendamento. Legal? Bom, e como eu reconheço o contrato de arrendamento? Parecido com o contrato de financiamento. Eu tenho as contraprestações futuras e trago a valor presente. Então, o arrendatário deve calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento usando a taxa de juros implícita do arrendamento. Então, que taxa é essa? É a taxa que no início do arrendamento faz com que a soma dos valores presentes dos pagamentos e do possível valor residual, se houver, seja iguais à soma do valor justo do ativo subjacente de custos diretos iniciais do arrendatário. Então, eu tenho essa possibilidade de trazer a valor presente a uma taxa específica. Bom, no entanto, a regra permite que se o arrendatário não puder determinar facilmente a taxa de juros implícita do arrendamento, porque nem todo contrato de arrendamento tem taxa, a maioria não tem na verdade, é permitido utilizar a taxa incremental do financiamento, que é a taxa que o arrendatário teria que pagar em um prédio com prazo de garantia semelhante. Então, qual é a loja que eu tenho? Eu tenho um contrato de arrendamento, no qual não tem uma taxa de juros sendo acordada na taxa. Então, o que eu faço? Eu vou nos bancos que a empresa tem relacionamento e simulo um empréstimo ou financiamento de um bem de igual valor nas mesmas condições. Se eu quisesse adquirir esse bem hoje, qual seria a minha taxa? Então, essa seria a taxa incremental. Então, basicamente, a gente vai ter o seguinte, os pagamentos de arrendamento mais o valor residual precisariam ser iguais ao valor justo do ativo, mais os custos diretos iniciais. Legal aí? Mas o que são custos diretos iniciais? Comissões a serem pagas para quem celebra o contato de arrendamento, despesas legais se forem contingentes ao arrendamento, custos de negociação dos termos e condições do arrendamento, custos para a obtenção de uma garantia, dentre outros. Ou seja, são gastos relacionados à celebração daquele contrato de arrendamento. Bom... Olá, meus amigos! Inicialmente, eu peço licença de ter interrompido os seus estudos. Mas, olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da LAConcursos para você conhecer o professor Anderson Fumax. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um supercurso de contabilidade? Então, vem comigo. Nós aqui da LAConcursos, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumax. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição. E custa apenas R$ 80,00. É isso mesmo. R$ 80,00 para um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem. Eu sou um aluno bastante criterioso. Eu gosto de analisar. Eu quero saber o que eu tenho direito. Primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são dois acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos um sistema de controle. Mas, você vai ter direito. Contabilidade geral. 30 vídeo-aulas detalhadas, assunto por assunto, estoques, escrituração, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, critérios de avaliação de estoques. Mais 30 vídeo-aulas também de contabilidade avançada. Super atualizado, atualizadíssimo aqui na LAConcursos. E, além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da LAConcursos, que o professor Anderson Filmaques ministrou aqui na LAC. Está certo, gente? Excelente curso-benefício, R$ 80. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.